Um monte de pessoas de direita atacando o Pablo Marçal É, mas o Pablo Marçal não fala do impeachment do Alexandre de Moraes Ele tá com medo O que que é isso aqui então? O que que ele falou ontem então? Claro, estratégia gente, tem que esperar, não pode sair falando assim Fizeram de tudo pra poder tirar o cara de deputado Vocês sabem disso, ele que ganhou mais de 200 mil votos Foi eleito deputado e tiraram a candidatura dele, já eleito Ele vai ficar dando mole? E eu falei várias vezes aqui, muitos não acreditaram Mas tiveram uns que acreditaram em mim aqui Que ele era a favor sim do impeachment do Alexandre de Moraes E tá aqui ó, ele mesmo falando com a própria boca dele E mandando um recado pro Silas Malafaia Olha aí Eu, Pablo Marçal, sendo vítima também Sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes E é uma pena ver um Senado que tem medo De um integrante do Supremo Tribunal Federal Então deixo muito bem claro isso aqui Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro Pra entregá-la nas suas mãos aqui no último momento Que hoje não tem o que fazer Tá faltando poucas horas pra eleição Tava entalado aqui a vontade de falar O Silas tá certo, gravou 28 vídeos me atacando pra fazer isso Eu te agradeço, Silas Malafaia Agora vamos ver você falar Parece que ele fez um acordo também de não falar mais o Alexandre de Moraes Ele ficou 28 vídeos me atacando Quero ver se é homem agora Depois que eu já falei Você que tá afim de perder peso E perder peso de uma maneira simples e fácil Como assim, Juliano? Não existe Existe e eu estou perdendo peso A minha esposa está perdendo peso E N outras pessoas que estão no meu grupo No meu grupo, isso mesmo Você vai clicar no link na bio aí E vai vir no meu grupo falar diretamente comigo Tá bom? O grupo foi criado justamente pra você não cair em golpe Você ter o contato direto comigo E gente, eu não tenho dúvida De que você vai ficar muito satisfeito Porque lá a gente dá os testemunhos E assiste as pessoas falando De como tá sendo a experiência Tomando o produto que a gente tá tomando Vem pra cá agora 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 Vem pra cá agora